E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michelle e hoje nós vamos trabalhar a musculatura do abdômen e também o condicionamento físico. Então, coloquem um tênis confortável que não escorreguem, uma roupa confortável e vem comigo, gente! Vou demonstrar cada um dos exercícios. Nós faremos por um minuto cada exercício e vocês farão mais duas séries, ok? Não vale fazer uma vez só. Eu faço uma só porque senão o vídeo fica comprido, tá? Só pra deixar claro. Hoje nós vamos utilizar um par de tênis pra definir ali, ó, uma distância interessante, mas vocês podem utilizar qualquer coisa pra definir essa distância, tá? Combinado? Além desse par de tênis, nós vamos utilizar também ou o chanel, se você tiver, ou um tapetinho, ok? Pra trabalhar os abdominais. Vamos lá, então? Vou demonstrar cada um dos exercícios. E aí eu já passo de novo com vocês. Então, ó, o primeiro exercício será o deslocamento lateral e nós vamos desenhar o oito. Então, ó, a gente vai fazer assim. De ladinho, contorneio aqui, ó, cruza de novo aqui, ó, e sempre pelo meio, ó, e sempre de lado. Deslocamento lateral. Tudo bem? Não vale cruzar. Não vale cruzar, tá bom? De lado, né? Depois dessa movimentação que nós faremos, desse exercício do caminho, nós faremos o primeiro exercício para o abençoamento, ok? Primeiro exercício, moleza, facinha, nós faremos assim, ó, apoia as costas, colocar as costas para o abençoamento, assim, ó, pra vocês. Braços acima da cabeça, subir, ó, e abracei. Mas não vai ficar muito tempo, hein? Estou de olho em vocês, ok? Então, ó, desci, segurei, desci, segurei. Lembrando que a coisa que vocês vão fazer é o olho do abençoamento, pra não passar muito o pescoço em vocês, e também não vai ficar com quem está me segurando, tá bom? Próximo exercício do caminho, nós faremos o seguinte, que também será desenhando o oito. Então, ó, vamos cober, cober, velocidade máxima, hein? Não sei o que vocês vão ver. Velocidade máxima, mas para mim, eu sou o oito novamente. Sim. Próximo exercício de novo, lá, pega o abençoamento, não pega o abençoamento, não, hein? Eu sou nervoso dela, hein? Vai ser errado. Então, ó, seguinte, vou manter as minhas mãos ao lado do meu corpo, apoiei as costas, trouxe aqui, ó, os joelhos, e vou estender e subir o quadril. E eu sou, estendi, flexionei, estendi, estendi, flexionei, estendi, e eu vou subir aqui, ó, o quadril. Entendi o quadril com o dedo. Sim. Próximo exercício de lado, então, ó, na lateral, mais uma vez. E incremento lateral, 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 lateral. Sim, em alta velocidade. E fechamos com a prancha. Beleza, né? Prancha. Então, ó, acolha de antebraços, palma das mãos para baixo. Vamos manter os joelhos acolhados para iniciar aqui, ó, estendi, estendi, e fiquei. Olhando para o final. E aí, vamos? Uma passo, né, menino? Com a velocidade. Lembrando que vocês farão com a velocidade máxima. Não é para ser devagar, não, hein? E eu sei que vocês aguentam. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeiro, deslocamento lateral. E assim, a gente sempre. Vamos? Um minuto. Bora. De ladinho. De ladinho. Mais rápido você conseguir. Cruzando. Coloque o tempo confortável, que não é só é, tá bom? Passa na velocidade que você consegue. E formando o leite. Vamos lá. Um minuto. Um minuto. Vamos lá. É quase quinta mesmo Tô até com a mão É sinal que eu tenho esprengue Ou seja, eu estou com a minha pele Aí, muito bem Quer ver que eu já sento um pouco, hein? Vamos lá Um minutinho Um minuto Um minuto As costas Vamos lá Só o par de cima, lá Sem forçar o pescoço Vamos lá, gente Cule aí Contrae o meu nome Vamos lá E rápido Quero ver o brilho Só o corpo Sobe Vai, não vai Tá acabando Vamos lá Aê Próximo Corrida de frente Vamos Corrida de frente Corrida de frente Vem 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 É hoje Elas estão no brilho É hoje Estão no brilho A sua velocidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó o brilho Ó o brilho Ó o brilho Vamos, gente Cere aí Bora Sai dançar Só mais um pouco Aê Próximo lá Tapete de novo Trouxe o joelho Trouxe o joelho Trouxe bem Apóia bem as costas Aê Vamos comer Sem preguiça Joga o quadril lá pra cima Força aí Falta um pouco, gente A força O posicionamento é difícil Vamos lá Próximo de ladinho Inclina, vamos Vamos lá Próximo de ladinho Inclina Inclina Pra pesar doce Mais ou menos, né? Socha não, né? Mais boa? Ele juntou o põe Vamos lá De ladinho De ladinho Valeu Inclina Mantenha o põe Mantenha o põe Põe o põe Falta pouco Sempre o põe Falta pouco, né, gente? Demora Só o tempo de pará Vai ser o põe Aí a gente brinca Aí Trancho agora Um minutinho Vamos lá Segura Segura, gente Vamos lá Um minuto de prancha Vai ser lá Contraia o abdômen Cuidado com a primeira respiração Olha pro chão E segura Não deixe o põe Não deixe o põe Parir Mantenha a força Aí Abdômen Contraído E segura Falta pouco Junta com a pro Vamos lá Vamos sofrer junto Segura Tá queimando Mais uma Tem que ir Olha a força Acabando Aé Tudo bem Tudo bem com vocês, gente? Olha o dedo E aí, brilhou? Gente, não se esqueçam Vocês farão essa sequência Aí depois vocês vão tomar água Descansam um minuto Um minuto e meio no máximo E façam mais duas séries Quero ver, ó E quem puder, manda vídeo Combinado? Obrigada por mais um dia, gente Beijo no coração de vocês E até o próximo Tchau, tchau